Oi meninas, como eu prometido, hoje eu vou estar demonstrando para vocês como fazer a decoração em vidro. Eu vou estar demonstrando essa decoração. Vocês vão precisar de um papel cartão preto, eu coloquei aqui para dar profundidade, porque quando você tira fica diferente o desenho, então aqui vocês podem visualizar melhor o desenho quando tem um fundo escuro. Então um papel cartão preto ou color set, eu vou estar usando a tinta, que vocês sempre também me perguntam que tinta que eu uso, eu vou estar usando a Policolor Verde 358, vou estar também usando a Magenta da Policolor 256, vou estar usando a Branca de Titânio da Acrylic Start, a Policolor Amarelo BB 074. Vocês podem encontrar essas tintas na Casa do Restaurador, www.casadorrestaurador.com.br. Eu vou estar usando também o verniz vitral, que é o que eu sempre falo para vocês passarem por cima do desenho, olha, verniz vitral da Acrylic. Vou estar usando o pincel da Condor, que eu sempre falo para vocês que eu uso, na minha opinião, um dos melhores, da Condor, número 18424. Vou estar usando o número 0, adaptado, esse pincel é meu mesmo, desculpa, esse aqui, olha, bem fininho, com traços bem finos. Tá? E agora a gente pode assim começar a nossa decoração. Eu já fiz desse lado, porque eu vou passar o verniz aqui, então já está seco. Eu quero que vocês visualizem bem que não tem absolutamente nada por baixo. Eu fiz diretamente no vidro, igual aqui. Olhem, não tem nada. Eu não passei, ó, nada, tá? Nada tem aqui. Vocês sempre me perguntam se precisa passar base fosca, alguma coisa. Eu falo sempre que eu passo direto no vidro, né? Então agora a gente vai estar fazendo a decoração. Vou pegar meu pincel, que está extremamente limpo. Vou pegar aqui a minha tinta. Metade no branco, metade no magenta. Vou fazer minha matização. Vocês que me acompanham já sabem como eu faço, né? Metade, metade. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E vou fazer a minha decoração. Não esquecendo que não tem nada aqui. Tá? Eu vou fazer aqui, como eu sempre faço nas minhas decorações, a marcação. Acho que está dando para vocês verem, né? Vou estar fazendo a minha marcação. Eu vou fazer uma flor de cinco pétalas. Eu venho bem na marcação. Dou uma leve tremidinha no meu pincel. Eu amo esse tipo de flor, que é bem tremidinha, porque dá um efeito bem natural, né? Como se fosse a flor mesmo. Uma leve tremidinha, uma pontinha. Posso aqui estar virando de ponta cabeça, para se tornar mais fácil para mim. Ou não. Posso fazer também direto o desenho nessa posição. Sempre pegando de uma marcação a outra. Enquanto está secando, eu vou fazendo outros detalhes. Cada traço, cada pétala, cada flor, eu matizo novamente. Então, eu vou estar aqui, fazendo um leve botãozinho, enquanto está secando dentro. Vou fazer aqui, uma marcação novamente. Aqui em cima, eu vou fazer uma folhinha, como se fosse um copinho de leite, ó. Desço o meu pincel reto, giro o branco para fora. Aqui eu faço como se fosse mais ou menos um movimento de coração. Paro aqui, vou esperar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu venho aqui e faço somente a parte de baixo de um botão. Tá vendo que cada vez que eu faço um movimento, eu venho e matizo? Olha, eu pego aqui, faço um traço, dou uma leve tremidinha, faço uma vírgula tremida. O meu pincel bem leve, ó. Levanto o meu pincel. Toda vez que eu for terminar, eu levanto o pincel. Aqui, a parte de cima aqui, ó. Eu dei uma leve borrada, eu passei a mão, eu venho por cima novamente. Essa tinta, ela permite que a gente passe por cima. Se fosse a tinta de tecido, a gente não conseguiria fazer isso, né? Tinta de tecido vira uma lambança só, que nem dizia minha mãe. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Uma folhinha. Quem me segue, já viu meus vídeos onde eu ensino a fazer folhinha. Sobe, desce, sobe. Agora, eu vou começar a preencher lá dentro. Vou pegar mais um pouquinho de tinta, matizo novamente. Não preciso matizar em vários lugares. Matizo aqui, olha, sempre no mesmo lugar. Eu venho aqui embaixo no meu desenho e faço uma vírgula. Venho desse lado e faço uma outra vírgula. E vou fazendo, olha. Como se fosse uma por cima da outra, né? Vou fazendo, ó. Sempre matizo. Vou fazendo outra. Olha que eu tô sempre indo e matizando. Termino. Tá vendo que quando a gente tá no transparente, fica meio estranho, não fica? Fica meio feio, né? Mas quando a gente põe um fundo, olha a diferença que dá no desenho quando se tem, né? Um fundo. Então, por exemplo, eu já coloquei o fundo. Eu consigo ver onde tá os detalhes, porque eu pus o fundo, né? Então, eu posso vir, se eu achar necessário, eu posso vir e colocar mais alguma mini vírgula onde eu achei que precisa. Sem problema nenhum. A vírgula, ela é boa, você pode colocar ela aonde você quiser, tá? Agora, eu vou pegar a minha tinta preta. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Eu vou pegar a minha tinta preta. A preta, eu vou pegar... Deixa eu mostrar pra vocês qual preto que eu tô usando. Acrílica fosca, preta, super cobertura. Natura e cola, tá? Elas mudaram de embalagem, tá? Tá bem aqui pequenininho, ó. Natura e cola. Eu vou abrir ela. Vou pegar um boleador. Meu boleador. Vou pegar a tampinha da tinta. Vou pegar o boleador na parte mais grossinha. Vou vir aqui, ó. Eu vou fazer... Apesar que vocês não vão ver, porque tá no preto. Deixa eu tirar. Né? Vou fazer aqui. A cabecinha da minha borboleta. Vou pegar meu pincel zero. Sempre molho antes de usar. Vou vir aqui. Vou molhar no preto. E vou fazer... Meu corpinho. O corpinho da borboleta, nada mais é que... Abre parênteses. Fecha parênteses. Preenche dentro. E puxo um tracinho. Na hora da anteninha. Tiro o excesso sempre na minha mão. E vou fazer a minha anteninha. Tô meio sem posição pra tá mostrando pra vocês. Mas acho que tá dando pra vocês verem, né? E faz a anteninha do jeito que vocês quiserem, tá? Fiz a anteninha. Eu, na mesma hora que eu faço o traço, eu já limpo meu pincel. Agora, eu vou vir dentro da minha flor. Vou pegar meu pincel zero de novo. Vou limpar ele. Vou vir aqui. Vou pegar novamente o preto. Peraí. Pego com o pincel zero. E aqui... Eu vou fazer como se fosse uma bolinha. Mas essa bolinha, ela é achatadinha, ó. Não é bolinha muito redondinha, não. Ela é meio achatadinha. E eu não vou... Eu não tô fazendo bolinhas. Eu tô dando batidinhas com o meu pincel. Leve os batidinhas. Tô dando leves batidinhas. Pego de novo. Com muita paciência, sem pressa. Dou, faço um fundo, um miolinho da minha flor, da minha rosa. Dei várias, ó. Leves batidinhas. Do tamanho que eu quiser. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar... Tô limpando meu pincel. Sempre nesse movimento, pra não estragar seu pincel. Vou vir com o meu amarelo. Peguei meu amarelo. Tá, ó. Tá pegando o amarelo aqui. E vou, de novo, dar leves batidinhas, ó. Mini risquinhos. Ó. Não é bolinha. Sempre lembrando, né? Porque tem meninas, até mesmo na hora do curso, que esquece e começa a fazer bolinhas. E eu não estou fazendo bolinhas. Eu tô fazendo, ó. Leve batidinhas. Leves tracinhos. Vocês podem tanto fazer uma bolinha em volta de tudo, ou só aqui na parte de cima. Se quiser puxar aqui alguns, por exemplo, alguns traços, vai da criatividade de vocês. Tá? Não... Cada flor vocês fazem de um jeito. Se quiser, faz os tracinhos. Na ponta dos tracinhos, dá uma leve batidinha, ó. Não é uma bolinha, é um mini tracinho, ó. Na pontinha, tá? Vocês podem encher mais, podem fazer menos, vai de vocês, tá bom? Agora eu vou fazer as folhas. Vou limpar meu pincel grande, sempre no meio, olha. Né? Fazendo esse movimento, sempre, sempre. Não esfreguem o pincel, sempre esse movimento, ó. Chacoalha no meio, faz isso aqui, ó. Vocês não tão machucando a cerda do pincel de vocês, o pincel de vocês vão durar mais, tá? Sempre limpar nesse movimento, pra não estragar o pincel. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar. Eu acho que já secou um pouco a tinta, eu vou borrifar um pouquinho de água. Eu só faço isso porque eu estou com a Policolo, tá? Se eu tivesse com a Naturicolo, que é mais aguadinha, eu já não faria isso. Então, aqui eu faço o movimento de novo, de três, né? Ou quatro, vocês que sabem. Coloco um pouquinho do meu amarelo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se for três, três em cima, três embaixo. Venho em qualquer lado que eu queira fazer minhas folhas. E vamos fazer as folhas. Movimento de zigue-zague. Venho aqui, meu pincel reto, coloco só o amarelo pra fora. O branco, o verde continua dentro. Movimentos de zigue-zague. Vou fazendo folhas aonde eu achar necessário. Eu acho que quanto mais folhas, mais bonito o desenho. Vocês veem que em artesanato, em tela, quantas folhas... Podem reparar, quantas folhas não tem numa tela, né? Inúmeras folhas. Movimento de zigue-zague. Venho aqui, se eu quiser fazer mais uma mini folhinha aqui, eu também posso fazer. Fazer onde eu quiser, por folha, eu coloco. Então, agora, eu vou pegar com o amarelo e faço aonde eu quiser. Fazer os detalhes. Do jeito que vocês queiram. Pode fazer um traço só. Não tem problema. Pode fazer um traço. Pode deixar com apenas um ou com apenas dois. Tem meninas que gostam de encher. Tem meninas que gostam de encher. Então, assim, vai de cada um. Eu sempre falo, vai da criatividade. Eu sei que vocês têm e muito. Então, aqui, já está pronto, olha, o meu desenho. Limpar meu pincel. Já está pronto o meu desenho. Tá? Minha borboleta, que aqui ela está com preto. Olha que eu fiz quando o preto não aparece, ó. O desenho fica bem legal. Ele está parecido com aquele primeiro que eu mostrei. Já está seco o primeiro, né? Eu já tinha feito para fazer o vídeo, ó. Já está seco. Agora que entra o meu verniz vitral. Aquele que está lá atrás que eu acabei de fazer, eu vou esperar secar para poder usar. Agora, eu pego o meu verniz vitral e vou pegar o quê? Eu vou pegar um guardanapo para poder usar ele. Tá? Aqui peguei meu verniz, já abri. Eu peguei o quê? Um pedaço do meu guardanapo. Peguei um pedacinho do meu guardanapo, ó. Não tem segredo, tá? Mole. Tem que ser rápido, porque o verniz, ele seca rápido. Eu já vim aqui, ó. Eu vou passar por cima de onde eu quero. Tem que ser rápido. De onde eu... Onde está meu desenho. E eu não quero que saia. Vocês podem fazer isso com pincel também, viu? Porque o pincel endurece, né? Depois vocês vão ter que passar o produto certo para tirar, né? O produto do pincel. Então, eu prefiro já fazer isso logo, rápido. Passo o meu verniz. Já passei. Tem que, igual eu falei, rápido. Tem que ser rápido. Já passei. Vou fechar para não endurecer ele. Estou limpando os meus dedos. Tá? Você viu como é rápido? Ele tem um cheiro bem forte. Olha como fica. Ele fica com brilho. Parece até que, se fosse na unha, né? A gente teria passado a base. Olha que bonito. Tá? Aquele lado eu vou esperar secar e vou fazer a mesma coisa. Agora, o que que eu quero mostrar para vocês? Eu faço questão de mostrar isso, ó. Vou pegar aqui a água. Não vai dar tempo de eu ir lá mostrar para vocês na pia, né? Deixa eu mostrar aqui. Lembra que eu fiz o desenho para vocês esses dias, ó. Que eu fiz no meu garfo. Né? Ó. Garfo na faca. Fiz até aqui no prato, ó. Né? Sempre tendo um fundo para mostrar. Fiz no prato. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar minha buchinha. E vou lavar. Tá vendo? Ó. Tem até sabão aqui, ó. Não tô passando, ó. Devagarzinho. Tô passando forte. 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 E vou lavar. Olha isso, ó. Lavo, seco. Normalmente. Não sai. Tá bom? Então, isso é para provar para vocês que vocês podem pegar, molhar, lavar, né? Vocês podem pegar qualquer o tecido, molhar, lavar, que não sai, tá? Não sai de jeito nenhum. Então, toda superfície que for algo que vocês vão lavar, vidro, plástico, que vocês vão lavar. Sempre lembra que eu preciso lavar, que eu preciso limpar. Então, vocês vão ter que passar o verniz vitral. Pra vocês não esquecer. Vou ter que passar o verniz vitral. Se for madeira, algo, pano, algo que chupe, chupe o desenho, eu não preciso passar o verniz. Não preciso. Igual aqui. Se eu passar aqui, vai chupar. Eu não preciso. Eu vou lavar que não vai sair. Então, algo que for liso, vidro, plástico, plástico, eu passo o verniz vitral. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha respondido inúmeras perguntas que eu recebo sobre as minhas decorações. Como sabem, eu faço unha. Acabei, para me aperfeiçoar, acabei fazendo pintura em tela. Acabei fazendo pinturas em objetos, né? Realmente, eu faço cursos de artesanato para melhor aperfeiçoar até mesmo meus desenhos nas unhas. Só que também dá para vocês ganhar dinheiro também em outras coisas. Vocês não precisam ficar somente na unha. Porque vocês viram artista. Então, vamos ganhar dinheiro também em outros utensílios. Deixando lá no espaço onde vocês fazem unha, no salão de vocês, na casa de vocês. Vocês podem fazer em vidro, em tupperware, né? Em qualquer local que vocês queiram fazer, em caixinhas de madeira. E nisso, vocês estão ganhando mais dinheiro vendendo para fora, tá? Então, está aí a dica de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem não me conhece, está vendo o vídeo agora. Meu nome é Luciana Rangel. Só entrar no Facebook e colocar Luciana Rangel, que lá aparecem meus trabalhos. E também no YouTube. Tenho vários trabalhos aqui no YouTube para vocês, tá bom? Então, como eu sempre falo, vocês podem contar comigo para tudo. Perguntou, eu vou e respondo, tá bom? Um beijo a todas vocês. Espero que realmente vocês tenham gostado da minha ajuda, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Olha aí, meninas. Aqui ficou pronto o meu vasinho. Vocês podem usar como vaso, né? Como... Aqui, na verdade, tem meninas e pessoas que usam como aquário, né? Mas eu... A minha intenção foi fazer realmente um vasinho para mim, tá? Então, espero que realmente vocês tenham gostado. Eu fiz com bastante carinho para vocês, tá bom? Beijo. E aí E aí E aí E aí